E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 11 benefícios do chá de sênior para a saúde. A planta sênior teve sua origem no continente africano, mas logo se espalhou para a Europa e Américas, devido aos seus benefícios muito reconhecidos por todos. A sênior vem da família Césal Pinaceias, das plantas e atualmente pode ser encontrada em todo o mundo. O chá da planta é bastante conhecido devido a sua propriedade laxativa, que é muito potente, mas não se dá tão rapidamente. O efeito do chá só é sentido cerca de 10 horas depois de tomado. Então, confira a seguir os 11 benefícios do chá de sênior para a saúde. Trata a constipação. Se você está lutando contra constipação, inchaço, cólicas ou indigestão, o chá de sênior muitas vezes auxilia promovendo o fluxo normal de alimentos e resíduos através de seus intestinos. Trata hemorroidas. O chá de sênior foi considerável eficaz no tratamento de lacerações anais e hemorroidas, uma vez que ajuda a reduzir o inchaço e facilitar a cicatrização rápida. Além disso, uma vez que promove fezes moles, ele ajuda a causar uma defecação fácil sem problemas patológicos, como fissura anal. Funciona como antioxidante. As folhas de sênior contêm flavonoides e glicosídeos. Entre outros ingredientes ativos, podem funcionar como antioxidantes. Isso pode ajudar a reduzir a ocorrência de doenças crônicas no corpo, neutralizando os radicais livres antes que possam causar estresse oxidativo, doenças crônicas e até mesmo câncer. Melhora o trânsito intestinal. Por causar uma irritação local e favorecer a passagem das fezes, o uso pontual desse chá faz com que o trânsito intestinal seja melhorado, impedindo que ocorram quadros de prisão de ventre. Possui ação demorada. O chá de sênior possui uma ação que leva cerca de 10 horas para fazer efeito. Isso garante que quem ingere o chá tenha maior controle e possa se programar para ingerir a bebida, de modo que não ocorram desconfortos. Ajuda a tratar indigestão. A planta de sênior foi considerada eficaz na prestação de alívio de azia, náuseas, gases, inchaço e arrotos associados com dispepsia. O chá de sênior, quando tomado com ervas aromáticas, como cardomomo, funcho, gengibre e hortelã-pimenta, pode diminuir a acumulação de gases no estômago através de suas ações purgativas forte. Trata inflamação. Tradicionalmente, o chá de sênior tem sido usado para uma ampla variedade de problemas inflamatórios, incluindo as dores de cabeça, febres e inflamação nas articulações e tecidos. Acaba com os gases e cólicas. Ingerir o chá de sênior também previne que gases e cólicas provenientes desse fenômeno aconteçam, garantindo sensação de bem-estar. Diminui o inchaço abdominal. Ao melhorar o trânsito intestinal, fezes acumuladas são eliminadas de maneira mais fácil, o que reduz o inchaço abdominal. É desse efeito que surge a crença de que o chá de sênior emagrece, quando, na verdade, ele ajuda a eliminar o inchaço acumulado. Trata de vermes intestinais. Verificou-se que as propriedades laxantes da planta de sênior são úteis no tratamento de vermes no estômago e cólon. Funciona como diurético. Este chá é bem conhecido como um diurético, o que significa que ele pode auxiliar a desintoxicar o corpo, estimulando a mixão. Isso pode liberar o processo de sais, gorduras, toxinas e água do corpo. Receita do chá de sênior. Ingredientes 150 ml de água 1 colher de café de folhas secas ou de frutos secos de sênior. Mode de preparo Coloque a água em uma panela, aproximadamente 1 xícara. Leve ao fogo e desligue 2 minutos depois da água começar a ferver. Em uma xícara, coloque as folhas secas ou de frutos secos de sênior. Despeje a água por cima e cubra a xícara de modo que o chá fique abafado por uns 5 minutos. Beba quando estiver morno. E adoça se preferir. O consumo aconselhado é uma xícara de chá antes de dormir. E não se deve tomar o chá por um período maior que 7 dias seguidos. Se você gostou, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui, para ver muito mais. Até a próxima dica!